Pede pra alguém te explicar Ou então, quando acabar a live, você volta no voice do começo E aí você assiste Ó! Deu um close agora, terminou de falar a frase Deu um close com o refrigerante Claro Refrescante Vamos jogar DBD Hoje vou jogar um DBD Um DBD pra alegrar, ficar bem alegre Deixar todos bem felizes Elas adoram! Elas estão aqui felizes no DBD Elas estão felizíssimas em casa Elas estão subindo pelas paredes Elas estão um dia vendo bonecos Ufa que pariu Bonecos dotados Bonecos dotados, peitados, tudo Você pode acertar todo dia Ai, Americanos Eu não aguento mais, por favor Nossa, mas vocês estão divulgando twitter até hoje A votação de ontem Nossa, eu não sei nem como foi que eu Ai, enfim Tem que cancelar, tem que tirar Fechar a votação lá no share pool Que? Ah Querido falar outra coisa Coloquei shampoo dentro do meu cu Colocou Cada um entende aquilo que a pessoa Experiencia, né? Vivência Se todo mundo que falou que a minha oportunidade estava bonitão Tivesse votado em mim, eu tinha ganhado Essas falsas Elas são falsas Vamos ter um pouquinho mais pé no chão Pé no chão, gata Eu que ontem não estava transmitindo Para minhas fãs Que eu soubesse Ah Ah, sim Sim Vocês acham que essas sugestões são justas Lógico que não E outra coisa Tem um envolvimento Quando você vê sendo criada Não, justas elas não são Porque a Samira ganhou Terceiro tá ótimo Terceiro tá ótimo Mas não foi terceiro, foi quarto Não, menina Tá ótimo Você não cansa não Eu sou ridículo Você acha que você ganhou Não foi Quarto, jamais Não vou aceitar Vai ter volta Eu quero a revanche 200 votos Tá ótimo Conta de zero até 200 Pra você ver se não é muito Eu tô com 392 votos hoje Ó Olha Subiu E vamos de campanha E vamos de campanha Gente, mas vai ter a volta Porque eu não tive o envolvimento Que era necessário, tá? Uhum Não teve o... A comoção do público Não é Porque a Samira Ela fez o look dela assim Gente, mas isso aqui Vocês fizeram, vocês sabem, gente Que tem que ter um envolvimento Com uma sensação Mulher supera O quarto tá ótimo Não vou superar Eu sou uma pessoa que não supera Eu quero só ver Se você ficar em quarto hoje de novo Eu sou pisciana A Rebeca ontem Quando ela apareceu voando Mas a Demi falou Fala aí, Demi Você que não ponderou a amizade Quem você votou? Quem? Não, eu votei você Então Eu votei na Rebeca Eu achei o look Não, eu só achei uma palhaçada Você tá voando Quarto e segundo pra votar Tá ótimo, gente Vamos Se a Rebeca não estivesse voando Isso ia ser melhor Não, amiga Nada a ver Porque eu desfilava no chão Não desfilava voando Tá ótimo Tá pronto aí, gente Os looks também estão lá no Twitter Ela postou um linkzinho Aí lá embaixo Todo mundo postou o link O look Participou Pra quem não viu Quiser ver E a Demi não enganou Não acredito, viu, Demi Você é uma pessoa que Ou você realmente tem mau gosto Ou você realmente tem mau gosto Ou você Todas eu achei bonita Eu achei até a Tom A Tom não tava feia Não, ok A Nélis tava bem bonita Mas A que eu achei mais diferente assim Que eu achei que não ficou legal Porque ficou isso Não, mas a mais bonita Você achou É porque você voltou em mim Fala a verdade Não, mas ó Eu tava em dúvida Entre você, a Nélis E a Sabrina A Nélis parece que tinha saído De dentro da... Da... Imaginário Uma coisa tipo Uma coisa imaginário, né? Coisa de bichinho Coroa de flor Só faltou um copo personalizado Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta Quem tiver disponível Que quiser me comer hoje, gente Quarta pra quinta só Brincadeira E a Nélis com a bolsa É, é Do nada a fada acabou Tratando a Louis Vuitton De repente Foi mamãe filé que deu Por isso que ela tava usando Ela tentou apelar Apelação familiar Hoje eu quero revanche Hoje eu vou colocar um tema bem assim Tarsila do Amaral Do nada Uma coisa meio diferente Ah, que daí só você vai conseguir fazer Porque só você tem as pernas Não Tem nada a ver Tarsila do Amaral Nem foi quem fez a Bapuru Foi? Foi, ela que fez a Bapuru Foi? É a Tarsila do Amaral Foi, Tarsila do Amaral Foi, Tarsila do Amaral Olha como vocês entendem de história Ela fez a Bapuru Que história? É a arte, menina E fez aquela do O Grito Que literatura é arte? É arte Não, você não entende de nada Ninguém entende aqui Tá todo mundo chutando Eu entendo, sim Veja quando o Stremer entende de alguma coisa Eu sou uma ótima artista Foi, gente É que eu esqueci Inclusive a professora Camila Um beijo O Grito, aquele quadro O cara tá assim Tomando solso O Grito não foi na Tarsila, não Não? Qual que foi? Lógico que não O Grito foi outra pessoa mais famosa Do internacional Ah, tá Eu pensei que era ela Tá louca Ela foi a Bapuru É Huntress Camila era o nome da minha professora de arte Tá vindo aqui, Demi O gato pulou Fácil Van Gogh Como? Mulher Cortou minha orelha, Demi Socorro Eu corri Ué 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 Lupa, lupa, lupa Lupa, lupa, lupa lá Lupa aqui e lupa lá A Rebeca já morreu E não é surpresa pra ninguém Ai, lógico Passou pela parede, gente Machado, vocês viram? Vira que machado é esse? É, machado de inoxidável Demi, estava tua parceira, Demi Faz alguma coisa Cara de deixar rastro, puta Tô aqui andando pra não deixar rastro E você tá fazendo toda a sujeira no mapa Lá, 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 menina Lá, lá, lá Vou lá salvar a Beca Tô no próximo gerador já Ui Vou tirar um fone e a gente pisar Porque ele tá matando uma idosa Que mentira Mentira Não, gente, tá de hack Tá de hack Passou pela... Passou pela árvore aqui Eu não tô brincando Eu tava atrás da árvore, o negócio passou por dentro Eu falei que tá bugado essa coisa Ai, meu pai Ai, a Bapuru Gente, eu preciso tirar a Rebeca então Ai, ai Devin 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 Mentira aqui, menina Vai Sabrina Menina Devin, tá te jogando machado Ui Desviante A Rebeca vai pro struggle Vou ter que tirar ela Vai rápido, tá rápido Pegou o struggle Pegou? Ixi, ainda farmou Puta que pariu, caiu a minha poça Deixa eu salvar, Rebeca Uai Não, eu caí, eu caí Garota da Salon Line Garota, salão Eu sabia o que eu tava fazendo Ai Pesta puta, porcona Vai que ajuda O banho de banheiro de chuveiro é o que é Olha a Rebeca Cara aí, Beca Vamos se curar De bem estar Ui, meu Ai, ai Ai Precisa não pegar o TDS? Que vazia, viu, puta Solta, puta Solta, puta Solta Ui Tô toda errada Tô toda cagada Meu cabelo Espantado Solta Ela tá vindo em mim Quer que cura aqui Quer que cura aqui Quer que cura, menina Ligeiro Lá, 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 lá Ai, Bapuru, ela tá em mim Tá em mim Ai Não Ai, caramba Vem, tome um banho Tome um banho Tome um banho Tome um banho Tá na pallet, Tamira? Tá na pallet? Não, não, não Meu Deus Tome um banho já Tome já, carajo Nossa, eu jurei que ela tava pelo lado oposto Contrariado Cuidado, ela tá gay Menina, Fabrino Abapuru Ai Acho que eu tô vendo Se cura aí vocês duas Rebeca e Demi Vem salvar Ai Tô na pallet Tô na pallet, tô na pallet Tô na pallet, tô na pallet Ah, não vai dar Ai, ela é muito sniper Essa Hunter Que saco Ela acertou uma espuma Menina, vem logo Me tira, me tira Ela acerta certinho Não, não, não Tira não Tira não Não tira, puta Vai pegar em mim Vai pegar em mim Vai The body block Body block É o carajo Seu body block Não vale a pena Tira aqui, Rebeca Coloca, ela tá indo em você Abapuru Não, não Tá voltando nas meninas É Vem, vem Beca Vem, Paulzinho Ele tá aí Ele tá indo aí Ele tá indo aí Ele tá indo aí Ele tá indo aí O armário 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 Para mim Como que pegou em mim Se eu fiquei atrás de você Eu usei Eu usei Dead Hard Quero ser libertada desse mal Lula, Dead Hard? Vagabunda Agora esse Dead Hard é o que você fez? Desgraçada Eu ia morrer também se eu cairse Me levanta, me levanta aqui Eu tô Pera que eu tô ansirando, gente Calma Tô indo Nossa, a Sabrina tá equipada. Abaporou! Nossa, tá vindo só killer, gente. Que killer é esse? Credo. Eu saí do armário e ela gritou. Por quê? Ah, ela tá de Dama de Ferro. Vem cá, Dama de Ferro, na minha buceta. Vem! Vem, da Dama! Vem! Dama do meu cu! Dama não, Daminha! Ai, tem mim! Gente, a gente não tá fazendo gerador. Esse problema tá caindo muito toda hora. Sim, 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 sim. Nós fizemos gerador e a Sabrina, enquanto isso, a Rebeca morreu. Não, enquanto isso, eu lupava. Que lupo que é esse? É o lupo de dois segundos. Eu já saí do gerador, retícula. Coragem! Foi não, gente. Olha como ela só é uma agradecida. Sempre me colocando abaixo de cu de cachorro. Vou te salvar, Samira. Ui, a Dama de Ferro! Daminha! Daminha! Ai, prostituta! Vai tirar ela, Dama, que ela tá na Sabrina. Ai, ó puta. Aqui, uma tá lupando e a outra fazendo gerador. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tô lupando! Tô lupando, tá voltando. Ai, Demê! 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 Você vai me armar, não me tira. Vai morrer de qualquer jeito, Lacoandra. Mas uma precisa vir, enquanto a outra lupa. Ui! Ui! Vem, vem, vem. Agora você só vem, só o tiro que não dá mais tempo. Meu Deus, lupou! Não, ela vai farmar, não vai matar você. Vai matar você, deixa, 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 deixa. Ai, ui! Não, 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 não! Essa é a jogabilidade de Raiela, que é de Plains, né, mano. Raiela do meu rabo! Vou pra bem longe pra tentar me debater, Demê. É, acho que não tem que achar aí parte de você, não. Ah, Bapuru! Quem é o Van Gogh, gente? O Van Gogh é o que fez o qual? Qual o quadro? Não sei. Tá, vai ficar me olhando, porcona? Deixa ela fechar a hatch, que a minha adrenalina vai ativar, querida. Amanhã, queridas, eu vou ficar doida. Aqui em casa, olhando pras paredes. Eu vou esperar ela vir aqui mais uma vez, depois de não dar tempo. Ela tá chorando. Nossa, esse macho vai até nessa distância. Vai. Ai, 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 bem na minha buceta. Vaca, joga a beia também. Olha a hatch. A hatch tava ali, mas tava fechada. Se ela fecha a hatch, você tem a chave, você pode abrir ainda? Acho que pode. Pode, pode. A hatch pode reabrir quantas vezes quiser. Deixa que não tenha a chave. Se tiver as quatro a chave, aí eu abrir, ela fechar, eu abrir, ela fechar, eu abrir, ela fechar, a gente abre quando isso quiser. Ah, mas tá ganhando os pontos babadeiros. Já quatro vezes? Como assim? Por exemplo, se nós quatro tiver a hatch, aí eu abrir e fugir. Aí ela fechar, você vai lá e abre e foge, ela fecha. A Demi vai lá, abre e foge, ela fecha de novo. A Samira vai lá, pode fazer quantas vezes quiser, entendeu? Se tiver a chave, você vai abrindo. A Samira vai lá, abre e foge, ela fecha de novo. Obrigado.